Pessoal, comprei uma cisterna, minha cisterna chegou, ó, a notinha tá aqui, ó, paguei R$2.300,00 dessa cisterna e R$5.000,00, tá? Qual que é o meu plano aqui, pessoal? É fazer, coletar água da chuva ali, que eu tenho um telhado, uma calha bem comprida ali, sai bastante água ali, coletar água da chuva, que a gente tem um projeto, tá? A gente tem um projeto ali, de fazer ali no fundo hortas, de repente criar peixe, e pegar água da chuva pra lavar as calçadas, então eu vou tá fazendo um estaleiro ali no fundo, e instalando essa caixa, e fazendo bastante coisinha aqui, a gente quer fazer bastante coisa aqui em casa, pra quem quer conhecer já a casa do Pelegrim, né, vai ser a oportunidade. A primeira missão que nós vamos ter com essa cisterna aqui é levá-la pro fundo, porque o corredor ali é estreito, ó, o corredor que eu tenho ali é estreitinho, então eu vou ter que passar aqui dentro da minha garagem, lá no fundo, tirar uma grade que eu tenho lá, tá? Então já vai ser a primeira missão. Eu vou tá fazendo aqui, ó, ligação da água da chuva, só que antes eu vou fazer um filtro, né, pra pegar a água suja, a primeira água que vai vindo do telhado, eu vou tá fazendo um filtro, eu mesmo vou tá fazendo um filtro, colocando pedra, fazendo, aí vocês vão acompanhar. Em cima do telhado também eu vou ter que fazer uma preparação, vou ter que limpar o telhado, lavar, passar uma tinta e permeabilizar o telhado, né, porque eu vou tá catando água, já vou ter que tá coletando água limpa, né, pra descarregar na cisterna. A cisterna é fechadinha, pessoal, é própria pra isso, tá? Tem só a tampa ali em cima, própria pra isso. Eu vou tá fazendo ali uma, vou tá fazendo uma base alta de concreto pra me colocar ali em cima, que eu quero pegar a água dela por, a água dela vai vir por gravidade, pra mim, tá? Eu não vou colocar bomba, vai ser gravidade. Só que é o seguinte, essa cisterna aqui, e o que a gente vai fazer aqui na minha casa, vai ser em família, vão ser, então vai ser eu, meus filhos, minha esposa que vai tá fazendo. Então, esses vídeos eu vou tá colocando no canal Família Pelegrinho, tá? É pouca coisa que eu vou tá colocando aqui no canal Pelegrinho Consoe. A maioria dos vídeos, do que eu vou tá fazendo aqui em casa, que eu vou mexer na minha área gourmet, a gente vai fazer o sistema da caixa d'água, fazer a preparação no telhado, tudo, a maioria dos vídeos vai tá no canal Família Pelegrinho. Então, se vocês quiserem ver o processo de tudo que a gente vai tá fazendo aqui em casa, reforma, a mudança que a gente vai tá fazendo aqui, conhecer a minha casa, né? Geral aqui, o quintal lá no fundo, tudo que a gente vai fazer. Então, vocês, é... vou deixar o link aqui do canal, tá? Família Pelegrinho, é... Família Pelegrinho, vai tá o canal. Vai tá eu e minha família no canal, várias coisas, é receita, é viagem, mas vai tá muita coisa do que a gente vai tá fazendo, é... instalando essa cisterna. Beleza, galera? Então, é isso aí, ó. Vou deixar essa... essa dica pra vocês. Vou deixar o link do canal Família Pelegrinho aqui embaixo, pra vocês, tá? Vocês que já se inscrevam lá, acompanham. Sábado a gente vai ter a tarefa... hoje é quinta, né? Amanhã não vou poder, mas sábado a gente vai ter a missão de levar ela lá pro fundo, pra já projetá-la certinho, pra gente já começar a trabalhar na... na base, e no... e fazer o... fazer o processo tudo. Fazer o filtro, fazer tudo, tá? Aí vocês vão acompanhar no canal Família Pelegrinho. O link vai tá aqui. Vou postar algumas coisas no canal Pelegrinho com Sônia. A maioria é no Família Pelegrinho. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Fica todo mundo com Deus aí. Deixa o like. Compartilha aí, pra mais pessoas já virem pro canal Família Pelegrinho. Fica todo mundo com Deus aí. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.